Julio Cortázar Pasta 46 Histórias de cronófios e famas Viagens Quando os famas saem em viagem, seus costumes, ao pernuitarem numa cidade, são os seguintes Um fama vai ao hotel e indaga cautelosamente os preços, a qualidade dos lençóis e a cor dos tapetes O segundo se dirige à delegacia e lavra uma ata declarando os móveis e imóveis dos três, assim como o inventário do conteúdo de suas malas O terceiro fama vai ao hospital e copia as listas do médico de plantão e suas especializações Terminadas estas providências, os viajantes se reúnem na praça principal da cidade Comunicam-se suas observações e entram no café para beber um aperitivo Mas antes eles se seguram pelas mãos e dançam em roda Essa dança recebe o nome de alegria dos famas Quando os cronófios saem em viagem, encontram os hotéis cheios Os trens já partiram Chove a cântaros E os táxis não querem levá-los ou lhes cobram preços altíssimos Os cronófios não desanimam, porque acreditam piamente que estas coisas acontecem a todo mundo E na hora de dormir, dizem uns aos outros Que bela cidade, que belíssima cidade E sonham a noite toda que na cidade há grandes festas e que eles foram convidados E no dia seguinte levantam contentíssimos E é assim que os cronófios viajam As esperanças sedentárias deixam-se viajar pelas coisas e pelos homens E são como as estátuas Que é preciso vê-las, porque elas não vêm até nós As esperanças encerradas deixam-se viajar pelos homens